É o... Quem é o rei? Ixi, é o... Eu mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o rei do bagulho aí. O cara é o ladrão, né mano? O cara é o ladrão. Tem que catar esse mano aí. Tem que catar esse mano aí. Esse mano aí é safado. O negócio é o seguinte, eu tô com coceira na cabeça, eu tô com piolho. Cê é louco. Eu faz sete dias que eu não tomo banho, mano. Eu tô andando quente. Novidade. Eu não tomo banho mesmo, parça. Eu sou louco. Meu negócio é churumão. Eu sou o Zeca churume, parça. Ó eu mesmo ali, ó. O de aventador aqui, tio. O cara tá ali fora de GT, tiozão. É? Eu vou buscar esse mano aí, parça. Eu vou pegar esse mano aí. Eu tô nela. Vamos pegar esse cara aí, mano. Cê é louco. Não deixa esse cara moscando aí, não. Cadê esse vagabundo? Eu sei que teve um cara que chapou em mim aqui agora, parça. Era um cara amarelo, cara? Era um cara amarelo aí. Cê é louco. Ah, olha ele aqui. Meu Deus do céu. Eu tô moscando. O botante moscou ali. O cara tá sambando pra lá e pra cá, parça. Alguém tem que pegar esse cara aí, mano. O cara é o Zé Mosquinha, mano. É o Zé Corumbu das correntes aí. Ih, entrou logo. Ah, se você entrar aqui no meio, você vai se lascar, hein. Vem o Thiago. Thiago pegou. Thiago pegou, Thiago pegou. Vamos buscar esse safado aí, mano. Nem sei. Ele tá de pagane, tá de pagane. O Monossíria pegou aí, mano. Vamos pegar ele. Agora o Thiago tem seis dedos no pé. Nossa, ele caiu. Ih, o Elmenmo tomou. O Elmenmo tomou, o Elmenmo tomou, o Elmenmo tomou. Pega esse mano. Eu vou pegar, mano. Eu sou... Eu sou loucão, mano. Eu tô indo na bota desse mano aí. Nossa, os mano tão tudo... Nossa, mano. Tá uma... Uma luta. Eu não sei se eu tô jogando contra o cara que tá com o bagulho ou contra os outros aqui, mano. Tá difícil, hein. Tá difícil aqui, parça. Tá difícil. Nossa, meu Deus do céu. Eu tô tentando buscar. Eu não pego ninguém, parça. Eu só tô batendo. Pega aí, mano. Tu é louco. Pô, eu mesmo já tá um minuto e meio com o bagulho já, mano. É, pelo amor de Deus, parça. Nossa, capotei, mano. Nossa. Graças a Deus. Tá difícil, hein. Ai, não. Tá difícil, tá difícil. Bateu, 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 bateu. Ai, meu Deus. Ah, pegou. GQ pegou, GQ pegou. Eu sou louco. Tem que tomar do GQ, tem que tomar do GQ. Pega o GQ, pega o GQ. Você é louco. Ai, meu Deus do céu. Vou buscar o GQ. Vou buscar, vou buscar. Eu tô indo na bota. Pegaram, pegaram. Meu Deus, Mutante. O Mutante OnCraft pegou ele. Valeu, peguei, mano. Eu sou muito louco, tiozão. O Mutante tá com a bandeira, filho. Mutante OnCraft. Vamo lá. Ó o meu mesmo. Vai pegar. O meu mesmo vai pegar. Voou, capotou, capotou, capotou. Eu sou muito louco, tiozão. Nossa. Nossa. Peguei, peguei, peguei. Eu sou muito louco. Peguei o mano na capotada. O mano capotou. Eu já tomei. Já tô indo com o inicial e andando quente, que eu sou louco, parça. Eu fiquei mais tempo com o GQ, tá bom, mano. 16 segundos. Eu sou muito louco. Eu tô andando quente, mano. Dei mó sorte, mano. Eu sou louco, parceiro. Ô, mano. O GQ já pegou. Mano, eu sempre no começo, quando eu pego, eu pego 10 segundos, mano. O bagulho. Ai. Agora falhou. Eu vou pegar essa Lamborghini aí do GQ, parça. Eu só quero passar o Mutante, parça. Eu não quero nem saber. Eu vou pegar. Tá difícil essa aí, mano. O negócio é pessoal, Mutante. Certeza? Peguei. Sai daqui, cara. Tá aqui de volta. Você tomou de mim, eu tomei de C, parceiro. Porque eu sou louco. Eu vou seguir o cara. Eu vou seguir o cara. Eu sou louco, mano. Ah, sai, caramba. Boa. Meu Deus. Os caras me cercando aqui. Não deixa eu sair do recinto, mano. Os cara ficou 40 segundos. Os cara ficou 40 segundos me cercando ali, mano. Os cara é demais, mano. Tomara. Doi negros cercando. Os cara é safado, parceiro. Eu sou louco, tio. Eu sou louco. Vai perder, vai perder. Eu mesmo pegou o C aí, ó. Você lascou. Eu mesmo dei uma garoteada pra cima do C aí, parceiro. Ah, mano. Ele tá muito ladrão, velho. Ele tá, mano. Esse cara tá. Não tá dando. Tá sem condição. O Mutante ficou top. 16 segundos tá top, hein. As vezes eu posso ganhar ainda, né, parceiro. As vezes, né, mano. Ah, mano. Sei não, hein. É, mano. É que tá com o pneu furado, mano. Confere aí. Ó, o cara rodou. Vou pegar, vou pegar. Peguei. Sai fora, tiozão. Eu sou louco. Agora eu não vou sortar tão fácil isso aqui, não, hein, parceiro. Não, tem até água aqui, desgraça. Tem água aqui. Ah, água é uma fosta, mano. Ih, mano. Já era aqui pra mim. Tô rodando sozinho. Eu tô louco aqui, mano. Eu tô louco. Eu não consigo com essa câmera, mano. Eu não consigo com essa câmera, mano. Eu não consigo com essa câmera, mano. Eu não consigo. Eu não consigo com essa câmera, mano. Eu não consigo com essa câmera, mano. Tô dando a volta aqui no bagulho. Quero ver quem me pega nessa parada, tiozão. Pegue o salário aí, tiozão. Pelo amor de Deus, mano. Eu já tô aqui, ó. Quase um minuto, mano. Tem que ficar mais que eu mesmo. Aí, aí. Sai, sai, sai. Olé! Olé, tiozão. Vambora, vambora. O bagulho aqui é louco, tiozão. Eu sou muito louco. Quero ver quem vai me pegar nessa parada, meu parceiro. Meu Deus. Ah, me pegou o GQ, mano. É sempre o GQ que pega. Ah, é sempre o GQ que pega eu, mano. Tapado, mano. Eu tô um minuto e sete, hein, mano. Falou! Eu tô na frente do GQ, parceiro. Eu não pego ninguém. Eu só quero uma somata de mutante na casa. O mutante é no bom. Não consegue. Tá dezesseis segundos lá, ó. O cara é monstro. O mutante é o rei da... É o rei da... É o rei da... Do... É o rei do... Ó, pegou. Pegou o mutante. Chegou, chapou, mano. Juá aí, seu otário. Juá aí, seu otário. Juá aí, seu otário. Vou pegar esse safado aí, mano. Vou pegar esse safado aí. Juá aí, seu otário. Juá aí, seu otário. Vai perder, vai perder. Vou pegar. Vai perder. Vai perder. Vai perder a bandeira. Vai perder a bandeira, hein, parceiro. Quero sua meteu, Zão. Ô, mano. Eu esqueci, mano. É, mano. Enroscou. O GQ pegou. O GQ pegou de novo. Meu Deus. Perdeu a bandeira pro GQ, velho. Nossa Senhora. O GQ tá mó... O GQ tá mó trombadinha de bandeira, hein, mano. Eu tô, tio, mano. O cara tá roubando o bagulho toda hora, mano. Eu tô com isso, parceiro. O bicho tá lisão, mano. O bicho tá lisão, ó. Hoje cê tá atacado, hein, GQ. Eu jogo no chão. Ah, mano. Pegou mesmo, pegou. Pegou, maluco, tio. Cê é louco, mano. Vamo pegar esse ladrão aí, mano. Peguei. Ihuuu. Sai fora. Vem me cercar não, parceiro. Vem me cercar não, que eu sou louco, parceiro. Tô louco, tiozão. Cê é doido. Os caras já saem querendo cercar os manos, já. Já caiu mais um na sessão aí, que os caras é louco. Nossa, capotei. Nossa, nossa. Ai, não entregou. Ah, entreguei nada, parceiro. Todo mundo me esperando do outro lado ali. Eu dei a volta, tiozão. Cê é louco. Vixe, Mario. Eu sou muito louco, parceiro. Eu sou loucão. Cara... Ah, me pegou eu mesmo de novo, velho. Caramba, mano. Esse Ford GT tá dando trabalho aqui, mano. Tá dando trabalho, mano. Esse tá dando trabalho. Vamo pegar ele. Vamo pegar ele. Vamo pegar ele. Vamo pegar esse safado aí, GQ. Tô na boa. Eu passei o GQ de novo, hein. Passei o GQ de novo, hein. Tossei disso, hein. O cara só quer me passar so, mano. Ai ai... Sai fora, GQ. É meu. Sai embora. Sai fora, GQ. Sai fora, GQ. Oh, cara te expulsando, hein, tiozão. Sai fora. aqui é meu. Toma, tiozão. Nossa, tiozão. Ah, quebraram o carro aí, ó. Eu bati com tudo na parede, mano. O Mutante tá, o Mutante tá passeando, mano. Tá difícil, mano. A câmera de fora é embaçada. O Mutante tá só passeando. Beleza? Demorou o Chidãozinho, Chororó. Vamos lá, mano. Eu sou muito louco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó, ó, ó. Eu vou buscar esse safado aí, hein. Bateu, o Mutante catou. Mutante pegou. Mutante pegou e já saiu na captura. Já saiu, vai capotar. Ai, bateu, 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 bateu. Foi o mesmo pegou de novo. Cerca esse safado aí. Cerca esse filantra. Lá bateu, só foi esperar. Ah, chequei. Ô, mano, nem na hora que eu ia pegar o mano, você chegou garoteando ali, olha só. Safado, pirangueiro. Sai fora, mutante. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Sai fora. Peguei. Ai, não. Como que eu não peguei, Martinho? Eu bati nele mesmo, mas não peguei. Algum problema aí, rapaziada? O GQ tomou de volta, hein. O GQ tomou de volta. Eu sou louco. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu sou louco. Nossa. Nossa, o Mutante deu uma lambida no GQ ali agora. O GQ bateu, o GQ bateu no avião. Ele voltou, ele voltou, 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 voltou. Voltou, voltou. Aí, 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 aí. Passou aqui, ó. O GQ tá andando. Ele tá desfilando esse safado aí. Ele tá desfilando aqui, tiozão, ó. Eu sou louco. Ó o Mutante, ó o Mutante, muito louco. Vai desfilar agora? Pegou. Pelo amor de Deus. Pegou. O Ford GT tá embaçado esse Ford GT aí, hein, parça. Vai lá, Mutante, quero ver, hein. Peguei. Sai fora, tiozão. Sai fora que eu sou ladrão mesmo, parça. Eu sou muito louco. Trombadinha, parça. Eu sou loucão, eu sou loucão. Eu sou loucão. Eu sou loucão. Ai, capota não. Nossa, os estão batendo ali, voando longe, parça. Ele é louco, tiozão. O Mutante bateu em mim, mano. Eu sou muito louco, mano. Eu só tô aqui, ó, dando o peão. Ó, 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 ó. Eu mesmo ali, ó. É o humano, ele só chega pra dar no meio. Ele é esperto. Nossa, meu Deus. Não, 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 não. O Mutante pegou. Ai, ele pegou, ele capotou. Eu sou bem na hora, mano. Vamo lá, vamo lá, vamo buscar esse Mutante. Ah, não, mano. Já tomou. Mas eu sou bem na hora, mano. O Mutante não fica nem um segundo com a bandeira, mano. Ai, batalha, hein, tiozão. Mutante imitou essa, hein, Mutante. Cê é louco, tá jogando muito, hein, parça. Eu sim, mano. Eu aprendi com você isso aqui. Cê é louco, cara, tá monstrão. O cara é o rei do frito ladrão, mano. Cê é louco. Cara, tá mitando. Caraca, mano. Eu quero ganhar, vei. Ai, bati. Nossa, vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Não, não tem como. Já era. Eu mesmo ganhou, já era. Não tem nem o que fazer. Já era, parça. Já era. Eu peguei no final. Ele tomou ainda no final ainda, mano. Cê é louco. O Mutante foi o campeão aí de... de todos aí, ó. Certeza, mano. Mutante foi mal dentro.